Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa da TVE que vai ao ar diariamente das 18h30 às 19h, um programa de utilidade pública que trata de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Vocês podem mandar para cá todos os dias, durante toda a semana, as perguntas através desse endereço que estão aí. Consumidor em Pauta, arroba TVE.com.br é o nosso e-mail. O nosso telefone é o 3230 1530. O nosso WhatsApp é 984516352 e vocês podem mandar perguntas também através da nossa página no Facebook, página do Consumidor em Pauta. Está bem? Qualquer um desses endereços que vocês usarem, vocês podem perguntar para nós sobre qualquer um dos temas do programa que nós sempre teremos aqui alguém para responder. alguém que eu diga, um especialista, um advogado, um promotor, qualquer um que entenda realmente do assunto e todos entendem muito do assunto, podem mandar as perguntas para cá que eles vão responder. Está bem? As perguntas chegam em grande número, vocês aproveitem e mandem logo porque nem sempre a gente consegue responder todas. Às vezes a gente responde algumas e outras ficam para o programa que vem. Eu hoje tenho o prazer de receber aqui o meu amigo desde o primeiro programa da TVE sobre o Direito do Consumidor, isso lá em 2003, mais ou menos, em 2004. Olá, doutor Cláudio Bonato. Professor Cláudio Bonato, grande prazer em receber. Boa noite, Machado Filho. Boa noite, telespectador. É sempre uma honra estar nessa casa, Machado Filho, na presença tão ilustre desse grande jornalista, Machado Filho. Esse grande jornalista, segundo o professor Cláudio Bonato, que é um grande amigo meu e que hoje me trouxe de presente essa camiseta do Internacional. Está aqui, ó, a camiseta que o professor Cláudio... Eu até deixei ali, ó, ali para vocês verem que é uma camisa nova. Está aqui ainda o selo, né, ali, a etiqueta. Professor, muito obrigado. O fim de semana eu vou à praia, vou aproveitar e vou usar a camisa. Vou me exibir bastante lá. Isso. Como dizem o pessoal lá de São Gabriel, tem gente que diz que é de São Gabriel só para se exibir, mas eu não, eu sou mesmo. É que nem a camisa, eu sou colorado, não é para me exibir, mas eu sou colorado. Muito obrigado, professor. Merecido, Machado Filho. Vou, se Deus quiser sair daqui, vou para lá, porque hoje é o dia de... Hoje é o dia de assumir a liderança. E também ficar nove pontos do quinto colocado, né, isso é muito importante. Mas não podemos levar como o Fábio as contadas, é difícil o campeonato. Não, 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 futebol, é como dizia o nosso ilustre patrão no futebol, é futebol assim como o Greló da Greló. É isso aí. Tá certo. Então vamos lá, professor Marat. Ou como diria o Dino Sani, o futebol se ganha, se perde, se empata. E se empata. E qualquer um deles. Grande profeta Dino Sani. Dino Sani. Jogava muito. Jogava demais. Claro, claro. É o titular da seleção brasileira, né. Vamos lá então às perguntas do programa de hoje. Professor Bonato, a primeira pergunta é do Dirceu aqui de Porto Alegre. O Dirceu é engenheiro e foi chamado por uma agência de RH, já que meu perfil estava de acordo com o exigido para uma vaga de gerente. Fui e depois de receber alguns detalhes da vaga, fui informado que deveria pagar R$ 2.000,00 em cinco parcelas de R$ 400,00. Acabei pagando empolgado com a possibilidade de conseguir um emprego. Ao verificar dados da empresa, constatei que existem 20 reclamações, 20 reclamações de propaganda enganosa e que a vaga a qual ele era candidato não existe. Solicitei o cancelamento dos pagamentos no banco, fiz um BO e pergunto o que mais posso fazer para impedir que outros sejam envolvidos como eu. Dirceu, a sua pergunta é importantíssima e já tivemos oportunidade de falar sobre isso neste programa. Meu amigo telespectador, sempre que vocês forem fazer alguma coisa que não tenham certeza de que terão a reciprocidade, aquela empresa que estão me contatando, façam contato com os PROCONs. É facílimo o contato, ou pela internet, ou o telefone direto, para saber se há reclamações. O Dirceu ficou sabendo que há 20 reclamações contra essa empresa após ele ser o vigésimo primeiro. Se ele ligasse para o PROCON, ele não seria o vigésimo primeiro, porque é óbvio que ele, sabedor de que 20 pessoas já tinham sido lesadas, ele não entraria nesta e não daria R$ 2 mil para uma empresa que provavelmente seja estelionatária, porque essas 20 pessoas foram ludibriadas. Se é estelionato, se é crime, provavelmente a polícia já esteja investigando. E o Dirceu, por não se orientar, foi um deles. Claro que temos que primeiro, o primeiro de tudo, cada um tem que preservar os seus direitos. Nós somos o principal fiscal, né, Dirceu? Mas um dos canais é este, ligar para os PROCONs. Você, Dirceu, você já tomou algumas medidas, fez um boletim de ocorrência na polícia, mas isso não vai te devolver o dinheiro. Então, entre no Juizado Especial Cível contra esta empresa. Até 20 salários mínimos, não há necessidade nem de contratar advogado. De 20 a 40, pode ser no Juizado Especial Cível, mas aí tem que ser munido de advogado. Tá, Dirceu, provavelmente, pelo que você relata, a sua indenização não chega a 20 salários mínimos. Então, vá lá, faça reclamação, aqui no Foro Central de Porto Alegre, não vai necessitar nem de advogado. Tá, Dirceu, é uma providência para que você seja ressarcido. A dona Suzana de Voti, ela conta que fez aniversário e ganhou uma blusa de presente de uma amiga. Não gostei da cor da blusa e pedi a nota para realizar a troca. Na loja, me informaram que esse não é um motivo para a troca e se negaram a trocar a blusa. A dona Suzana quer saber se a loja pode ter feito isso. Pode, pode ter feito isso, porque a amiga da Suzana, que deu a blusa, foi na loja e comprou. Não estava emocionalmente despreparada ou desequilibrada, como se dá por pré-suposição nas compras pela internet. Não, ela foi lá e comprou, deu de presente. Quem ganhou de presente não gostou da cor. A loja não é obrigada a trocar, Suzana. Entretanto, 99,9% dos comerciantes do Rio Grande do Sul trocam, mas para cativar os consumidores. Mas não a lei, tá? Suzana, a pergunta é essa. A loja poderia ter agido assim? Sim. Por quê? Ó, a loja só é obrigada a trocar. Se há vício de qualidade por inadequação. Há vício. A camisa está manchada? A camisa está rasgada? Não. A camisa é insegura, que é vício de qualidade por insegurança. Ela está soltando tinta que vai lhe causar alergia na pele. Tá entendendo? São os dois vícios. Ou de qualidade por insegurança, ou de qualidade por inadequação. 12 ao 17 do Código de Defesa do Consumidor, 18 ao 23. Para ambas as hipóteses. Não tem nenhum vício. Não é obrigada a trocar. Não é obrigada a trocar. Mas, Suzana, vai falar com o gerente. Você está com a camisa, como a do Machado Filho aqui do Itri, com a etiqueta. Qual é o prejuízo que eles vão ter em trocar? Eles vão trocar. Fale com o gerente, tá, Suzana? Mas eles não são obrigados. Tá bem, minha amiga? Isso aí chama-se política da boa vizinhança. Da boa vizinhança, que todos praticam. Os usos e costumes são... Daqui a pouco vai aparecer lá alguém, vai aparecer o Machado e achar a blusa maravilhosa. Aí você vai lá e vai trocar, óbvio. Como a amiga dela deve ter gostado, óbvio. Claro. Tanto que comprou. Lá em Ivoti, que todo mundo se conhece, né? É evidente. A pergunta agora é ali de pertinho de Ivoti, é de Gramado. Opa, pouquinho acima. O senhor Arnaldo, pertinho de Canela também, onde o doutor Banal tem uma mansão lá. Aham. Quem sou eu? Bom, tá certo. O Arnaldo, que é de Gramado, ele pergunta o seguinte. Levei um televisor para assistência técnica, pois está dentro da garantia. Depois de 35 dias, avisaram que o serviço estava pronto. Minha pergunta é se sou obrigado a aceitar o televisor arrumado, consertado, ou posso exigir um novo? Claro que você pode exigir um novo, Arnaldo. Olha aqui, ó. Não sendo vício sanado, 18 parágrafo primeiro do Código de Defesa do Consumidor, telespectadores. Não sendo vício sanado no prazo máximo de 30 dias. Quanto tempo? 35. Pode o Arnaldo, está aqui no Código, pode o Arnaldo exigir alternativamente a sua escolha, a substituição do produto por outro novo, a restituição imediata da quantia paga, perdi a confiança na marca, não quero mais, me dei o meu dinheiro, atualizada monetariamente. Ou o abatimento proporcional do preço com o Arnaldo. Então você que escolhe. Ah, eu vou aceitar, foi bem consertado e tal, está bem, mas você não é obrigado a aceitar, Arnaldo, porque eles têm o prazo máximo de 30 dias para solucionar o problema e não solucionaram. O direito está com você. Lamentavelmente, existe muita gente que pode isso. Faz. E os nossos consumidores não se orientam e eles que deveriam orientar, porque é para isso que eles têm o Código, a obrigatoriedade de ter o Código de Defesa do Consumidor, para que o gerente diga, olha, o seu direito está ali no Código. Eles escondem o Código. Então é mais uma lei que obriga alguém a fazer uma coisa para nada. Para que tem aquele Código lá? Eles não mostram para ninguém? É, eles deixam penduradinho ali do lado do Código. Deixam pendurado. É, só falta botar uma etiqueta, não leia. É, só falta. A dona Dulce mora aqui em Porto Alegre. Ela disse que foi a uma loja comprar um vestido e na hora de pagar ela entregou o cartão de crédito. Mas a atendente disse que haveria um juro sobre o preço para pagamento no cartão. E ela quer saber se isso pode. Não pode. Dona Dulce, a compra com cartão de crédito é considerada até hoje, porque tem um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional para mudar isso, mas até hoje é considerada venda à vista. Então não pode cobrar juros algum, acréscimo algum. Sabe por que é considerada venda à vossa, Machado Filho? Muita gente me pergunta, mas como é que o senhor afirma taxativamente? Por causa do artigo 1º da Lei das Duplicatas. Só se pode emitir duplicata para compra e venda feita com prazo superior a 30 dias. Por que não se pode emitir duplicata para a prazo inferior a 30 dias? Porque é considerada à vista. E a duplicata é só para a crédito. Então, ao contrário do senso da interpretação, todas as compras e vendas feitas até 30 dias e o cartão de crédito e fatura em até 30 dias é considerada venda à vista. Vão ter que mudar, criar uma lei, porque enquanto não mudarem, é um ato ilegal. E as lojas estão fazendo, inclusive, o seguinte, a gente vai lá e compra, paga no cartão de crédito e se parcela em 3, 4, 5 vezes, pelo menos preço. Pelo menos preço, claro, quero cativar a gente. E isso também é importante, Machado Filho. Quando eles parcelam, o parcelamento é pela loja, porque se o parcelamento é pela administradora, eles vão corrigir a cada mês. Então, tem que dizer, é a loja que vai parcelar, porque aí todas as mensalidades são iguais, sem juros. E aqui é uma pergunta do Luiz Francisco, que mora em Viamão e que nos mandou via e-mail... Porto Alegre faz parte da Grande Viamão. Porto Alegre faz parte da Grande Viamão, é verdade. Então, ele nos mandou a seguinte pergunta. Minha mãe ficou devendo em uma loja aqui da cidade e a mesma enviou, prestem bem atenção, a loja para a qual a mãe do Luiz Francisco ficou devendo, mandou na casa dela uma equipe de três pessoas e mais um carro, quer dizer, três pessoas num carro, para fazer a cobrança. Fizeram um barraco em frente da nossa casa e eu gostaria de saber, diz o Luiz Francisco, se isso está certo e quais os direitos que ele tem. Mas que horror, mas que horror, Luiz Francisco. Isso é caso de polícia. Esse pessoal está querendo voltar ao tempo antes do Código de Defesa do Consumidor, no século passado. No século passado, o Machado Filho, eu acho que é tão jovem quanto eu, deve se lembrar dos cobradores de vermelho, tinham escrito nas costas, cobrador de caloteiros. Mas o que é isso? Só porque a pessoa está devendo, ela é execrada, discriminada, expulsa da sociedade porque perdeu o emprego e não consegue pagar as suas dívidas? Mas o que é isso? Isso é caso de polícia, Luiz Francisco. Olha o artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor. Utilizar na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento, etc., afirmações falsas, pena, detenção de três meses a um ano e multa. Ação penal pública incondicionada. Luiz Francisco, faça um boletim de ocorrência na delegacia de polícia, aí de Viamão, e entre com uma ação judicial, a sua mãe entre com uma ação judicial contra essa empresa, contra essa loja, com base no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não deverá ser exposto a ridículo, nem deverá ser submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Entra com uma ação judicial também, Francisco e Luiz Francisco, contra essa loja. E cadastre-a no PROCON aí de Viamão, para que todos os cidadãos de Viamão saibam com quem estão lidando. Tá, meu amigo? Que barbaridade. Que horror, né? Porque a dia eles vão convocar, uma loja vai convocar as Forças Armadas. Vão, mas que horror. Mas que horror. É, sabe, vai. Bom. Vão criar uma suante, porque a Força Armada não vão, né? É, não. É. Que horror. Chegou uma pergunta agora aqui, professor Bonato. Sim. Eu entendi bem, vou perguntar à Sandra, lá da produção. Uma pessoa pagou uma fatura do cartão de crédito no dia 10. No dia 13, a Caixa Econômica Federal colocou, no dia 15, é isso? No dia 15, cinco dias depois do pagamento, a Caixa colocou o nome dessa pessoa no SPC. E ela quer saber o que é que ela faz. O telespectador anônimo, o telespectador anônimo, entra para a ação judicial contra a Caixa Econômica Federal. porque não pode fazer isso, cadastrar sem ter dívida. O banco de dados tem que lhe comunicar com 15 dias de antecedência antes de lhe escrever lá, que vai lhe escrever através da Caixa. Não foi feito nada disso entre uma ação judicial. Só tem uma questão aí. A Caixa Econômica Federal, Machado e Filipe, é uma empresa pública, federal. Então, para entrar contra a Caixa, tem que entrar na Justiça Federal. Mas tem juizado especial, cível, na Justiça Federal. E até lá, é maior a competência, o valor. É até 60 salários mínimos que caem no Juizado Especial Cível Federal. Então, telespectador ou telespectadora anônima, ação contra a Caixa que não poderia ter adotado esse procedimento. Está errado pelo que você coloca na sua pergunta. Está bem? O Clóvis mora aqui em Porto Alegre e ele disse que no bairro dele existe uma loja que oferece preços mais baixos em determinados produtos. Mas o vendedor só avisa que o artigo está com o preço mais baixo na hora do pagamento. E o Clóvis quer saber se eles não deveriam colocar o preço real em cada produto. essa loja eu acho que não gosta muito de consumidor. Se eu sou o dono da loja, o gerente, eu teria o máximo, máxima satisfação de informar que os meus preços são mais baixos. Não, eu só informo na hora do pagamento. Mas o que é isso? A loja vai quebrar. A loja vai quebrar. Claro, Clóvis, que eles têm que, pelo princípio da informação adequada e clara, lá do artigo 6º, inciso 3, que é direito básico para o consumidor, informar. Agora, vai quebrar essa loja. em vez de fazer chamamento, fazer uma publicidade. Olha, os nossos pretos é mais barato. Não, não. Olha, é mais barato, mas não espalha. Na hora de... Você vai em segredo para o caixa e pague lá, mas não diga para ninguém que aqui é mais barato que nas outras. Mas o que é isso? É uma barbaridade. Mas o que horror? Mas sua loja vai quebrar. Mas tem que falar com o dono da loja, coitado, vai ver que nem sabe. Acho que os empregados estão fazendo isso aleatoriamente. Sua loja vai para o Beleléu, com todo o respeito. Como diz o nosso amigo Túlio Milma, não há o que não haja. Mas que horror! Não há o que não haja. É uma pergunta quase que exatamente igual aqui da dona Eneida, lá de Esteio. Ela disse que entrou numa loja onde um cartaz anunciava que vários produtos estavam em oferta. O desconto deve estar anunciado junto ao produto ou apenas basta o cartaz? Não, a oferta, eu já disse nesse programa, Eneida, artigo 31, olha, olha lá, artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, a oferta e apresentação de produtos ou serviços deve assegurar informações corretas, claras, precisas, etc, etc, qualidade, quantidade, preço, e é, como eu já disse, um pré-contrato, ela vai fazer parte do contrato que vier a ser celebrado. Você chega lá, Eneida, e diz, eu aceito a oferta. Feito, prefeitibilizado o contrato, tudo da oferta entra para dentro do contrato. Então, eles têm que cumprir a oferta, tá, Eneida? Parabéns pela pergunta, minha amiga. O Eduardo, que mora na cidade de Novo Hamburgo, ele passou numa loja... Foi promotor lá. Foi. Muita honra. A cidade está bem dentro da lei. Tenho a chave da cidade. Tenho a chave da cidade. Tenho a chave, ganhei quando saí de lá. Ah, professor Bonato, quando eu digo que... Ah, tem a chave da cidade. Eu não ligo com pouca coisa aqui, então, vocês não sabem, né? Aqui, professor Bonato. Muito orgulho, fui promotor lá. Até camisa ele me dá de presente aqui do Inter, tá? Bom, o Eduardo, o Mário em Novo Hamburgo, ele disse que passou numa loja e viu na vitrine uma calça com preço dentro do orçamento dele. Bom, essa é a calça que eu posso comprar. Entrei, experimentei, quando fui pagar, a moça do Caixa disse que a calça era mais cara, pois o preço na vitrine estava errado. Tenho que pagar pelo erro deles? Não. Artigo 30 agora, tá, Eduardo, toda a informação suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos, serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a precisar veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Tem que fazer por aquele preço e depois eles que vão tirar o prejuízo em outro lugar. mas não do Eduardo. Tem que vender oferta, obriga. Eduardo, vai falar com o gerente lá ou então, entra com uma ação judicial contra eles para que o juiz, não é? E até o Procon aí de Novo Hamburgo, que é um belo do Procon, claro que não vai poder obrigá-los, mas vai multá-los para que, porque eles não cumpriram a oferta, vai sancioná-los. Mas aí no Juizado Especial Cível você pode fazer, o juiz pode fazer com que eles cumpram com este contratado aí que é a oferta. Tá, Eduardo? Agora é lamentável, olha lá, professor. Lamentável. Passar numa vitrine e ver, olha, ali tem uma camisa por R$ 100, vou comprar. E tu entra? Não, não, é R$ 150, é errado o preço. Constrangido, a pessoa fica constrangida, não pode fazer isso. Não pode. Então vai lá e tira. Tira fora. Aumentou a camisa, vai lá e tira fora e bota R$ 150. Mas que horror, não, não, aquele preço que está ali e as pessoas entrarem e a gente dizia, mas o que é isso? Eduardo, exige os seus direitos, meu amigo. 30 e 31 do Guarda Defesa do Consumidor. O Wilson, o Wilson que mora aqui em Porto Alegre, ele recebeu no mês passado um cartão de crédito que ele não solicitou. Isso é uma coisa muito comum. Como não fiz o desbloqueio, portanto, não utilizei o cartão. E fiquei tranquilo. Acontece que agora recebi uma fatura de cobrança da anuidade do cartão. E o Wilson quer saber se eles podem cobrar essa anuidade. Não, não pode, eu já disse nesse programa, mas olhe, telespectador, como é importante. Artigo 39 das Práticas Comerciais Abusivas. Número 3. Enviar ou entregar ao consumidor sem sua solicitação prévia qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Agora, parágrafo único do 39. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso 3, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento. Agora, anote aí, viu-se também, além de tudo isso, está no código. Súmula 532 do Superior Tribunal de Justiça. Cabe dano moral, cabe dano, inclusive, moral, quando enviado o cartão de crédito para alguém que não solicitou e cobrado a anuidade. Até dano moral o Superior Tribunal de Justiça, que é o guardião da lei federal no Brasil, está sumulada a matéria de tantas ações que foram para lá. Recursos especiais. Agora, como é que mandam um cartão de crédito para eles? E cobrar. É aquela história do... Se pegar, pegou. Se colar, colou. Eles mandam, as pessoas não sabem dos seus direitos, vem a fatura, ele não quer o cartão, já tem nove cartões. Ah, mandaram, vou pagar. E aí ficou um dez. Cabe até dano moral, Wilson. No momento que paga a anuidade, daí morreu. Não, até... É uma ilegalidade, essa ilegalidade, ela não convalesce, porque a anuidade absoluta, tudo que contraria o Código de Defesa do Consumidor é nulo, absolutamente nulo. Mesmo que o consumidor venha a aderir, depois se informa, não vale nada, porque o nulo não gera efeitos. É o que nós, juristas, chamamos de ex-tun, ou seja, desde o ato. Tá? Professor Cláudio Bonato, só a mim, só resta agradecer a brilhante participação. Satisfação. Mais uma vez, está aqui, Machado Filho, viu? E, por favor, na quarta-feira, vamos comemorar junto a camisa, que eu já vou usar no fim de semana e a vitória de hoje. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Seja bem quente. Não, você, você. É difícil, mas é você. Não vai fazer que nem aquela vez o presidente queira para eu levar um pouquinho de sal no bolso. É, aí é complicado. Ah, mas é muito complicado. Tá bom. Eu quero agradecer a todos vocês pela presença e pela audiência a esse programa e lembrá-los que amanhã, quinta-feira, eu estarei de volta aqui seis e meia da tarde. Eu vou tratar de direito de família. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.